Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos destrinchar uma arma sensacional do Warzone que é conhecida como 12 do Tony Boy! A 12 do Tony Boy é a Origin 12, popularizada pelo jogador profissional Tony Boy, que veio a surpreender a comunidade porque o meta girava muito em torno de submetralhadoras enquanto o jogador escaralhava todo mundo com a sua Origin 12 personalizadona. A Origin 12 tem uma distribuição de dano muito interessante, 208 de dano quando você acerta todos os pellets na cabeça, 204 para qualquer outra área do corpo. Infelizmente a Infinity Ward não nos provê as informações sobre quantas bolinhas de aço são atiradas e qual o dano de cada bolinha de aço, mas a gente sabe que no Warzone contra um oponente com todos os coletes ativados, com dois tiros você consegue derrubar o meliante. Além disso é uma escopeta semi-automática com uma cadência de tiro relativamente alta de 230 RPM, rounds per minute, também tem um pente relativamente ok com oito tiros, velocidade de ADS padrão de 300 MS, velocidade de recarga de 3.15 segundos. Agora vamos falar um pouco dos acessórios da 12 do Tony Boy. Primeiramente gostaria de chamar a atenção aqui para essa skin foderosa que o Ogro tem, maravilhosa. Mas vejam só, o Tony Boy escolhe utilizar na boca o estrangulador. O estrangulador aumenta o seu alcance de dano e diminui a dispersão dos projéteis, o que é bem interessante em termos de shotgun. A contrapartida é uma velocidade mais restrita para apontar a mira, o que não influencia tanto já que você dificilmente vai ficar puxando a mira com a sua shotgun. A alternativa é o supressor monolítico que também te dá 10% de aumento de dano e também a supressão de som. Mas, mas, é mais vantagem usar o estrangulador em termos de dano, em termos de alcance. Mas, é menos vantagem usar o estrangulador porque você pinga no mapa no Warzone. Mas, é mais vantagem usar o estrangulador porque você vai matar o seu adversário mais rápido. Então tem essa contrapartida. Se você é aquele cara que, tipo assim, puxa a 12 no momento muito específico de matar ou morrer e não liga de pingar no mapa, vai de estrangulador. Se você é aquele cara que, tipo, olha só, não vou aparecer no mapa de jeito nenhum, isso pode ferir meu time, eu não quero trocar, eu não quero ser surpreendido, enfim. Vá de supressor monolítico. Uma curiosidade, né? O supressor monolítico, é... Monolítico quer dizer, né? Uma grande pedra, se eu não me engano, né? Litos vem de pedra. Então, monolítico vem de monólito. Monólito significa grande pedra. Mas o supressor grande, nesse caso, é o supressor leve. Que não é nada leve, olha só. Olha que trambolho, velho. Isso aqui é bem divertido. Então, na análise do Tony Boy, inclusive, eu fiquei em dúvida se existiam silenciadores para as 12, para shotguns. Então aqui os dois silenciadores são os dois últimos unlocks, eu não tinha visto ainda. Beleza? Então você tem essa escolha. Estrangulador ou supressor monolítico. Aqui você tem duas escolhas também. Você tem o Forge TAC de precisão, que ele tem um pouquinho menos de alcance, mas ele te dá um pouquinho menos de velocidade de movimento, já que o empaler diminui a sua velocidade de movimento. Eu iria com o cabo empalador, sem dúvida nenhuma, porque, cara, o pouquinho de range que você tiver na trocação com essa arma vai te favorecer muito. A gente fala de velocidade de movimento depois. Eu acho que esse alcance aqui é ultra, ultra, ultra necessário. Laser de 5 miliwatts não tem nem discussão, porque ele melhora a sua dispersão de tiro livre, já que você vai atirar muito com a 12 sem puxar a mira, e é uma das ideias do Close Quarters Combat, do combate à super curta distância, o laser de 5 miliwatts ele é praticamente um must nessa arma. Vantagem de mãos leves, o Tony Boy não usa o carregador estendido, ele usa vantagem de mãos leves, ou seja, 8 balas, se ele quiser recarregar ele tem aí o tempo de recarga cortado para praticamente a metade, ele não estende o seu cabo. E já o sem coronha é o seguinte, Tony Boy, o grandioso, utiliza em vários de seus vídeos a 12 sem coronha. O grande problema, na verdade, a grande virtude do sem coronha, né, velocidade para apontar a mira e velocidade de movimento. Velocidade de movimento extremamente necessária, porque essa 12 não é tão leve quanto as submetralhadoras. Você vai ter que chegar no seu alvo, você vai ter que ter essa velocidade de movimento, essa aproximação, esse posicionamento, né, privilegiado para você poder fumar o seu alvo com dois tiros da nossa querida Origin 12. Então, o sem coronha, que durante muito tempo foi extremamente importante para a Origin 12, atualmente ele deixa de ser interessante porque o sem coronha aumenta em 38% o recuo da arma. É até difícil você manter a arma no alvo sem... Não era como antes que você compensava um pouquinho no mouse. Você realmente precisa puxar o mouse para baixo com força para manter a mira no alvo. Então, se você está tendo problemas com o sem coronha, que é como o Tony Boy usava, né, eu não me atualizei com ele, não sei como ele está usando hoje. Considerando que esse vídeo vai sair para frente, né, esse vídeo é do passado, o patch acabou de cair aqui no servidor e aí vão ter atualizações, é claro, no jeito de jogar dos servidores. Dá uma olhada porque nós temos outras opções em detrimento, né, ao invés do sem coronha nós podemos usar outras coisas. Uma das opções é justamente o cabo da fita aderente pontilhada. Em geral, os cabos, as fitas emborrachadas, as fitas aderentes, eles provém um benefício muito menor para a sua arma do que uma empunhadura, do que um cano, mas a fita aderente pontilhada tem alguns status muito interessantes para armas de curto alcance. Velocidade para apontar a mira extremamente necessária, não tão extremamente necessária, mas o atraso para disparar após correr. Esse aqui é interessante, porque você vai estar se aproximando do seu alvo com velocidade e a partir do momento que você está prestes a disparar, é interessante que essa velocidade, esse tempo chamado de sprint out time, é um intervalo entre o fim da sua corrida e a possibilidade de você efetuar o primeiro disparo, ele seja o menor possível. Então essa fita aderente pontilhada, ela é uma realidade, ela é uma possibilidade. Vale lembrar que o laser de 5mW também te ajuda nesse status. Então provavelmente usando o laser de 5mW e a fita aderente pontilhada, você vai ter a velocidade máxima, o atraso mínimo para disparar após correr. Então essas são as duas opções que fazem mais sentido com a 12 do Tony Boy. Eu aconselharia aos amigos que acompanham o canal, aos nossos queridos nerdinhos tetudos, que testassem algumas variações e escolhessem a que se encaixa melhor para vocês. Porque depois realmente do nerf sem coronha, é engraçado, né? Eles mudaram uma característica que pega em uma classe de armas, foi um nerf assim em cadeia, né? Engraçado que, por exemplo, a MP5 não tem a opção sem coronha, a coronha dela se chama coronha desmontável, então ela não foi pega no nerf, né? Mas façam seus testes aí, testem o seu coronha, o sem coronha. Se vocês acharem que o recuo ficou muito grosseiro, vocês podem dar uma modificada. Eu vou entrar agora no multiplayer só para dar uns tiros na parede, para vocês sentirem como está o recuo do sem coronha. É isso aí, amigos fãs de jogos! Aqui está a 12 do Tony Boy, maravilhosa! E aí a gente vai dar aquela olhada no recuo da 12 com a opção de coronha sem coronha. Primeiro, dá uma olhada no quanto que a sua mira balança. Isso não é tão relevante para uma 12, já que você vai estar a maioria das vezes a super curta distância. Mas veja como o laser balança na parede, isso é reflexo do último nerf também. Vamos lá! Vou disparar em rápida sucessão, que é como você dispara, por exemplo, num alvo. Talvez nessa distância assim seja ótimo para você disparar num alvo. Então você tem que estar ciente desse recuo. Ela vai puxar para cima e vai puxar para a direita. Você viu que a mira da 12 terminou aqui. Se você consegue manter a 12 no alvo, suave. E aí você tem a velocidade de movimento ainda mais interessante com o sem coronha. Cara, eu usei sem coronha... Foi o quê? Shoothouse? Eu usei o sem coronha e estava me incomodando, mas olhando agora na pilastra, na moralzinha, olhando na pilastra, não é difícil segurar esse recuo, vai. Não, aqui ó, suavinho, suavinho. Mas que ela quica, ela quica. E é aquela coisa, né? Você tem que acertar um tiro no multiplayer, dois no warzone. Se às vezes você acerta um tiro meio de revezgueio assim, às vezes você fica puto, né? Porque, sei lá, não vai matar e aí você... Putz, velho, se tivesse um recuo melhorzinho, sacou? Bom, vamos dar uma testada aqui na opção. Bom, netos e a todos, estamos aqui com a versão alternativa da 12 do Tony Boyz, quer dizer, com coronha e com a fita de lente granulada que reduz um pouquinho... Que aumenta a velocidade para apontar a mira e que reduz o meu sprint out time. O tempo que eu preciso desde a finalização da minha corrida até o começo do tiro. Vou tirar aqui na parede para a gente dar uma olhada no recuo dela, tá? O espalhamento, as oito balas, a gente parou aqui. E aí vamos no sem coronha. Vocês vão ver que o espalhamento é maior, mas não é tanto assim. Na moral, dá para segurar. Dá para segurar suave. E a melhora na velocidade de movimento, eu acho que é muito benéfica. Para usar de movimento, como vocês estão vendo aqui, para dar aquela corrida do gás no orzone, para ruxar um cara, pan, já chega deslizando, ficar aqui em cima do meu corpo, ok? Se bem que eu estava mais para frente, né? Estava tipo assim, ó. Ok. Sem coronha, definitivamente, vai. Vai, galera, sem coronha. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pellets. São oito pellets. Dá para fazer uma continha, hein? Quanto que era? 204 de dano? Espera aí, espera, espera, espera. Espera aí que o outro vai fazer uma continha aqui. Dois mil anos depois. 208 dividido por oito dá 26 de dano por balinha. Então aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito balinhas, 26 de dano cada balinha. Então a gente tem aí o dano da 12 do Tony Boy. Vale lembrar, é claro, que depois de uns 10 metros, vamos dizer aqui, essa distância, a arma perde consideravelmente o seu poder de parada. Eu não tenho isso em detalhes, se é tipo oito metros, sete metros, dez metros, doze metros. Vou fazer as medições e se vocês quiserem eu volto no próximo vídeo. Mas é basicamente cola no alvo, né? Não é como se você estivesse de submetralhadora, que se o cara estiver ali no cone, você ainda consegue derreter ele. Com essa doze, se o cara estiver ali no cone, você não vai acertar nenhuma bolinha. Apesar de acertar no cone, porque cone é cone. Deixe o seu like, compartilhe-se, inscreva-se no canal. Temos lives todos os dias na Twitch, em twitch.tv.jogicomoogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. E até a próxima.